Fala galera bonita, galera maravilhosa, Ximedão, Júlio Ximenez, o Ximenez Ximedão com você, dá like, se inscreve no canal Falei aqui com o José que é o nosso Gaston, eu pedi aí para trazer aqui o nosso, qualquer coisa que você trouxer Falar sobre corrupção, José Gaston, eu sempre achei muito bonita, vem aqui José para a gente falar aqui para o pessoal que quiser aqui Aparece que é para tu ficar conhecido aqui pelo pessoal do meu canal, falar sobre corrupção, a corrupção, ela não se dá só dos políticos Ela não se dá só, basta só aí para nós falarmos, ela não se dá só, quando um político assina um projeto As pessoas entendem corrupção só, quando falam em corrupção só se lembra de político Eu sou corrupto, você é corrupto, a partir do momento que você aceita qualquer tipo de benefício Para não ter a opinião verdadeira, para não falar sobre a realidade dos fatos Traga lá, o que você pensa, traga Aí eu estou aí perguntando o que eu quero aqui para comer, eu vou comer A gente é corrupto a partir do momento que a gente aceita algo ilícito, ilegal Entendeu? Então nós não podemos, muito embora nós vivamos em uma sociedade que já é hipócrita A corrupção, ela começa a partir do momento que você vende uma mercadoria por um preço superfaturado Que você tem um lucro exagerado A corrupção a partir do momento que você diz, meu filho faça isso que eu te dou isso Você está corrompendo seu filho, seu filho não tem que fazer nada em troca de dinheiro Seu filho tem que fazer algo em troca Está entendendo? Do respeito e da liderança que o pai exerce sobre o filho Então respeito pelo meu pai, e o meu pai é um líder para mim, então eu vou fazer para isso Quando você promete algo, você está corrompendo seu filho Então é isso, nós já somos corrompidos a partir do momento que os nossos pais A nossa mãe ou o nosso pai diz, se você estudar, eu vou te dar isso Não, cara, a mãe está corrompendo o filho Está passando a ideia, e o pai está passando a ideia Viu, Tony? Passando a ideia, Zé, que a partir do momento que ele receber, ele vai buscar o que ele quer Então ele tem que buscar o que ele quer, as conquistas dele, tem que ser ele que vai atrás Que deve ir atrás, que deve buscar Em troco do benefício dele, evidentemente, para que ele possa beneficiar outras pessoas A corrupção, ela vem daí A corrupção, ela vem a partir do momento que você recebe algo que não é para receber Que você não faz o que você deveria fazer, como deveria ser feito Aí na classe política, a corrupção vem a partir do momento que o eleitor diz Ah, eu vou votar em você, se você me der 100, me der 50, me der 200 E 80% dos eleitores aqui do Nordeste do Estado do Ceará Só vota no vereador, só vota no prefeito, se der 100, se der 50 Cada eleição aumenta um pouquinho Então isso aí é corrupção O cara diz assim Ô, ô, o teu nome é Zé, né? Você que é o garçom Zé, tu diz assim Júnior Chimenez, fulano, Beltrano, se candidato a vereador, se candidato a deputado Que eu voto em ti, não é isso? Aí o cara tem a principal arma que um político precisa ter Para defender uma sociedade, uma coletividade, que é o argumento, que é a fala Você não vai defender ninguém sendo político se você não tiver o dom da palavra Mas o que a gente nota e percebe é que a maioria dos políticos não tem o dom da palavra A vocação para a comunicação Eles têm vocação para conquistar através da moeda, da cédula Aí quando ele se candidata, tu diz Ah, você me dê 100, me dê 50, que eu voto em você Aí tu vota no cara para os 100, 50 Tu compra Quando tu é deputado, tu compra o vereador que vai comprar os eleitores Quando tu é vereador, tu compra o líder comunitário que vai comprar os eleitores Indicando quem é que se vende Tá entendendo? Quando tu é prefeito, tu compra vereadores que compram cabos eleitorais Que compram lideranças E aí é assim uma sequência Quando tu é deputado federal, tu compra prefeitos que compram lideranças para te apoiar Aí vai aumentando Quando tu é governador, tu vai Aqui no Ceará é assim, no Nordeste é assim Aí tu acha que um país desse pode dar certo? Talvez na Assembleia Legislativa dos deputados que existem lá Não só no Ceará, mas nos outros estados Talvez 2 ou 3% sejam eleitos pelo projeto Pelo que falaram, pelos que somprometeram Mas não tem força 96,7% ou 0,8% é eleito com a força da moeda Agora, a culpa Aí tu me fala, a culpa é deles? Não, a culpa não é deles Eles não tem culpa Porque eles também tentam fazer a coisa certa Eles também tentam fazer a coisa correta Mas eles ficam puto na vida Eles dizem assim, puta que pariu Eu quero ser honesto, eu quero ser decente Eu vou atrás do... Aí o filho de uma égua lá, quando eu chego lá Diz assim, eu vou votar em ti Quando eu chego lá, ele fica me pedindo dinheiro Como é que eu vou... Se eu ficar pobre, ele não me vê, hein? Eles não vão me... Então é tudo errado por causa do povo Que não tem cultura Que seja a cultura da democracia O povo do Nordeste Principalmente no Nordeste Aí tem gente lá do Sudeste Diz assim, é o Nordeste É o cu do Brasil Porque lasca politicamente Não, hoje não está mais só no Nordeste Está no Brasil inteiro Com todo respeito ao que eu falei aí Porque se não fosse esse... O Anos, a gente também não tinha por onde sair O que a gente ingere Ou como Bebe Então o lance é o seguinte A culpa é da cultura popular A culpa é do povo Se você vai ser candidato a deputado Vai ser candidato a deputado Ou a prefeito Você tem até boas intenções Mas quando você chega lá O cara te pede dinheiro Se tu não dá, tu é lícito Tu é lascado Tu é discriminado Mas tu acha que é o culpado É o eleitor Ou é o político O político diz assim Eu vou dar Mas depois quando eu chegar lá Eu vou tirar Vou dar um jeito Então pronto É isso Corrupção começa pelo povo Corrupto Ah não, mas se o político não der Ele não ganha Claro que não ganha Vai pensar que o Bolsonaro entrou ali A toa O Lula entrou a toa Não Todos eles fizeram Pode ter certeza absoluta Brasil, minha gente Culpa é do povo Desde o tempo de Cristo Laragüe Tchau Tchau E aí Tchau Obrigado.